Construído entre 1937 e 1945, o Palácio Capanema, no centro do Rio de Janeiro, é algo que merece ser mostrado. Já na rua, vemos os azulejos de Cândido Portinari, o grande pintor brasileiro. E vemos também no prédio as colunas que inspiraram Brasília. O prédio foi construído por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e sua equipe, mas inspirado pelo grande arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Lá dentro, nós encontramos mais painéis de Cândido Portinari, um jardim de Burle Marx e encontramos também inúmeras referências à Semana de Arte Moderna e bustos dos grandes artistas brasileiros. Portanto, é fundamental conhecer o Palácio Capanema para começar a entender o nascimento da arte moderna no Brasil.